Durante reunião remota, o vereador Ivan Moraes cobrou da Prefeitura o pagamento de cachês aos artistas que trabalharam em eventos culturais promovidos pelo Executivo e destacou também a necessidade de um plano emergencial de cultura durante a pandemia do coronavírus. Pelo portal da transparência, havia 39,6 milhões empenhados na Fundação de Cultura para pagamento de serviços culturais de pessoas jurídicas. A gente acredita que é essa rubrica que contém o pagamento dos cachês dos artistas, por exemplo. Desses quase 40 milhões, 24,1 milhões foram liquidados. Desses 24 milhões, 21,6 milhões no mês de abril, durante todo o mês de abril. De todo esse dinheiro, apenas 5,2 milhões foram pagos, pouco mais de 10%. Desses pouco mais de 5 milhões, 3,1 milhões em abril. Então, está faltando muito cachê para pagar. Precisamos dos programas no ar para também prestar esse serviço à população com informação e também precisamos, naturalmente, que a gente, junto com a Prefeitura, crie um plano emergencial de manutenção da nossa cultura durante todo o processo do coronavírus, assim como temos precisado de planos específicos para toda a nossa cadeia produtiva, para que a gente possa criar, em conjunto, um plano específico para a manutenção da cultura durante todo o processo de pandemia. Não é possível que um dos nossos segmentos, uma das nossas cadeias produtivas mais profícuas, uma das nossas cadeias produtivas mais reconhecidas nacional e internacionalmente, fique com o Pires na mão, com seus e suas profissionais, sem a menor possibilidade de sobrevivência no período mais difícil de nossa história.